Olá turminha, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês através do nosso guia na nossa disciplina de história sétimo ano. Hoje nós iremos trabalhar o nosso tema 5, capítulo 3, a colonização espanhola na América, terceira avaliação. Aqui vamos começar a conquista da América espanhola, foi marcada pelo uso da violência contra os povos nativos desde a chegada dos espanhóis em 1492. Também foi um processo de ocupação da América pelos espanhóis e consequentes controles sobre áreas até então ocupada pelos povos nativos. Aqui neste ponto nós podemos observar que existe uma questão, que nunca nós podemos deixar de ter o grande respeito pelos povos indígenas que aqui já estavam antes da chegada dos europeus. Nunca podemos utilizar o termo descobrimento. Estas nossas terras aqui já estavam sendo colonizadas, utilizadas, desenvolvidas, exploradas pelos povos indígenas. Contexto histórico. Com a chegada dos espanhóis à América em 1492, na expedição liderada por Cristóvão Colombo, o local onde ele chegou é onde hoje está o país conhecido como Colômbia. Por isso, do nome de Colômbia, em homenagem ao seu sobrenome Colombo, iniciou-se um grande processo de ocupação deste território. Os conquistadores encontraram na América, chamada de Índias por eles, grandes civilizações que possuíam estruturas políticas, sociais, bastante complexas, que conferiram grandes dimensões ao empreendimento espanhol. Então, aqui nós já tínhamos sociedades indígenas bem desenvolvidas, muito mais avançadas de acordo com o tempo que viviam. Chamada Índias. Nós sabemos que Cristóvão Colombo, ele estava em busca de novas rotas comerciais para a Europa, onde eles queriam buscar caminhos para as Índias. E quando eles chegaram aqui, eles aportaram, e os primeiros habitantes, as primeiras pessoas que ali eles puderam observar, eles chamaram de índios, devido a pensar que estavam nas Índias. A chegada dos espanhóis ao continente americano aconteceu durante o processo das grandes navegações que ocorreram a partir do século XV, em virtude da necessidade de encontrar novas rotas comerciais, olha aqui, olha, para expedir o comércio europeu. Então, as grandes navegações foram meios, desenvolvidos tanto por portugueses quanto espanhóis, para buscar novas rotas comerciais. Não era só a questão de se lançar ao mar em busca dessas rotas, mas também existia todo um contexto técnico, com bússolas, pessoas que poderiam descrever tudo o que acontecia durante essas viagens, cartógrafos, pessoas que desenhavam, faziam mapas e assim por diante. Então, existia todo um contexto para que essas expedições pudessem ocorrer de forma positiva. Aqueles que se arriscaram a cruzar o Atlântico neste projeto de expansão, procuraram a chance de enriquecimento, principalmente com obtenção de metais preciosos como ouro e prata. Então, aqui nós podemos ter um fato determinante, para que nós podemos analisar e ter um fato concreto do que foram essas expedições. Aqui, as sociedades europeias que chegaram, elas vinham buscar riquezas. E elas fizeram de tudo para alcançar esse objetivo deles. Nós não podemos dizer que essas civilizações europeias vieram de forma cordial, amiga. Não. Eles vieram buscar riquezas e eles fizeram de tudo para que eles buscassem esse grande objetivo deles. Características da conquista. Os espanhóis que participaram das expedições de exploração e conquista faziam por vontade própria. Portanto, esses empreendimentos consistiam em iniciativas particulares. Ainda assim, essas incursões deveriam receber autorização da coroa espanhola na casa de contratação. Ou seja, deveria-se ter um patrocínio, já que existia todo um contexto, toda uma organização para que essas expedições fossem formadas. Não seriam somente uma única embarcação, mas várias. A embarcação com o chefe da expedição, com os escrivãos, com pessoas técnicas para que pudessem obter o sucesso. Uma embarcação com seguranças com o exército que iriam fazer segurança da expedição. Uma embarcação onde se levaria os mantimentos, os alimentos e assim por diante. Desde o enriquecimento, o desejo de enriquecimento era o que motivava a participação nesses empreendimentos de conquista. O chefe das expedições era, em geral, membros da baixa nobreza espanhola. E as tropas eram formadas por soldados, camponeses, pobres que procuravam melhor condições de vida. E olha aqui o que eu acabei de fazer de vocês, de quem e o que fazia parte dessas expedições. Em número impressos, estima-se que por volta de 100 mil espanhóis tenham cruzado o Atlântico em direção ao Novo Mundo. E lá foram responsáveis pela conquista de milhões de nativos. A expedição, para que um número tão pequeno de espanhóis conquistasse, uma quantidade tão grande de nativos, estava na superioridade de suas armas. Mas como assim? Eles possuíam armas de fogo, lanças, espadas de metal, principalmente a besta, que davam vantagem para superar os grandes números de nativos em combate. Além disso, séculos de guerra e combate contra os muçulmanos na Península Ibérica deram aos espanhóis um grande conhecimento tático em guerras. Aqui nós podemos observar uma das armas utilizadas pelos espanhóis, a besta. Fundamental para os espanhóis na conquista contra os nativos. Enquanto os nativos iam com lanças, flechas, eles tinham a besta, e além também de armas totalmente bem avançadas para buscar a conquista perante os nativos. Ok, turminha? Então, nesta parte aqui, nós encerramos nossa aula de hoje. Até a próxima!